Gênesis 40 Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José. Esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José. Esta é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Transcrição e Legendas por Quintal